Mistério e fé. Como três homens assassinados brutalmente foram transformados em santos milagreiros. Uma história real que se passa no leste do Maranhão e mobiliza comunidades inteiras por meio da fé. Quem são os três mortos? Conheça essa história no livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Uma viagem pela religiosidade popular de um jeito que você nunca viu. Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Peça já seu livro por apenas trinta reais. Contato WhatsApp 999-05-0529